Olá po... Nossa, que desanimado, deixa eu tentar de novo, pera aí. Olá, poderosos e poderosos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou mostrar pra vocês novidades aqui no PKXD. Tava com muita saudade de fazer vídeo, gente, então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Aliás, esse mês ainda tem distribuição de gemas e itens exclusivos, então fica ligado aqui porque vai ter muito código e se você gosta de ganhar gemas e itens, você está no canal certo! Vamos lá, lê aqui o aplicativo de novidades, vamos ver o que chegou. Ó, o passo de temporada dos insetos! Uau! Ah, também vai chegar o pacote de creator, olha só, vai chegar novos pacotes de creators. Ah, também tem uma coisa aqui nos desafios, olha, agora tem uma setinha que vai te ajudar a encontrar as coisas do desafio. E a casita, a nova casa inicial do PKXD, vamos ver como que ela é. Mas deixa eu pegar aqui já minhas moedinhas, pronto, e eu vou ver logo a casita. Vamos ver como é que é essa casita, vamos ver o tamanho dela. Gente, ela é minúscula! Como será que ela deve? Deve ser mais minúscula ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, ó, acabou! Ela é muito pequena mesmo, é uma casita. Ai, eu já nem sei o que eu vou fazer ainda de decoração aqui. 30 móveis, 35 móveis na verdade. 35 móveis que você pode colocar nessa casa, legal! Depois eu vou decorar ela e mostrar pra vocês. Mas agora eu vou resgatar o passe premium pra mostrar todos os itens aqui do passe premium pra vocês. Dessa vez eu tenho gemas, então eu vou passar logo aqui tudo de uma vez. Vou até acelerar o vídeo pra ficar bem rápido, porque essa parte aqui, ó, eu fui liberando o passe com minhas gemas. Eu não recomendo vocês a fazer isso, mas eu fiz essa vez porque eu tinha muita gema sobrando. Mas eu também fiquei com um pouco de pena. Eu não gosto de gastar minhas gemas com passe, eu gosto de passar o tempo curtindo o passe, fazer as missões e tal. Mas dessa vez eu vou logo pegar tudo. Agora deixa eu coletar aqui as peças da roupa, porque a gente vai já vestir ela. Tem a mochila, tem uma calça, tem um capacete. Ah, tem uma camisa de graça e uma calça de graça também. Ah, tem esse aqui que eu acho que é um guarda-chuva. A camisa, deixa eu ver, eu peguei tudo. A luva. Também tem a bota, cadê a bota? Deixa eu pegar. Ah, tem uma maquiagem nova. Eu vou até tirar meu óculos e minha máscara pra ficar com essa maquiagem. Muito bonitinha. Vamos ver, agora falta só o sapato. Deixa eu pegar o sapato aqui. E acho que eu peguei tudo. Tem também os itens aqui de baixo, ó, de graça. Uma camisa muito bonita também. E uma calça. Muito legal. Ah, eu odeio quando o Paz fica fazendo isso, gente. Vocês sabem, né? Pronto. Agora eu peguei tudo. E eu vou vestir. Eu vou acelerar o vídeo também aqui na hora de vestir, porque, gente, tá muito bagunçado. Essas roupas do PKXD, tudo junto. Muita gente nunca sabe onde estão as roupas de evento, onde estão as roupas normais. Eu tô até sabendo que tem uma roupa nova no PKXD. É uma roupa normal, de graça, inclusive. Tô curioso pra conhecer ela, pra ver ela como é que ela é. Deixa eu colocar aqui minha armadura do inseto. Tem luva também. Gente, olha, eu demorei muito pra montar essa armadura, porque não dá. Tem muita coisa, ó. Tirei o óculos e a máscara pra colocar a maquiagem. Olha que fofinha. E por último, a mochilinha. Gente, essa mochilinha tem uma coisa muito bonitinha que vocês vão ver já já. Vou salvar esse look também. Colocar ele no lugar desse daqui. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha esse vagalume que tá me seguindo. É uma IA vagalume. Gente, que roupinha linda. Ela não tem poder. Eu achei que talvez ela tivesse poder, que talvez ela fosse uma armadura, mas não. Ela é uma roupinha normal mesmo. É um visual. Que nem aquele visual do mágico. Mas eu gostei, achei bonitinho. Ainda mais essa IA aqui me seguindo. Esse bug. Também tem esse item aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui nos veículos. Não, não tá nos veículos. Deve tá aqui mesmo nos objetos. Deixa eu achar ele. Ele parece um guarda-chuva, vocês viram? Mas é uma flor, eu acho. É, porque é um inseto, né? E os insetos, eles polinizam as flores. Olha só, gente. Que lindinha. Ela abre e você sai voando. Demais. Uau, como é fofinha. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Os itens dos creators, gente. Ó, os itens que vão chegar dos creators. Esses pacotes aqui, eles ainda não vieram, tá bom? Eles ainda vão chegar. E assim que eles chegarem, eu vou mostrar pra vocês aqui. Não precisa se preocupar, tá bom? Então, vou olhar aqui, ó. Tô até olhando aqui o que tem nas lojas. Olha só, pra mim aparece isso aqui. Eu sei que pra vocês devem aparecer outros itens. Devem aparecer vários itens pra vocês. Sempre fiquem olhando aqui nessa loja PKXD, porque sempre tem uma novidade muito legal nessa loja. Agora, deixa eu curtir aqui um pouco o meu visual. Deixa eu andar aqui um pouco no universo. Eu quero ver se chegou um pet novo, gente. Será que chegou um pet inseto? Eu tô curioso, porque é uma temporada de inseto. Podia chegar um pet inseto. Vamos ver aqui o que tem aqui na pet decks. Deixa eu deixar aqui na pet decks. Hum, aparentemente não é um pet novo. Opa, acho que eu vi um ali. Ah, é o pet da Luluca. Olha, gente, vai vir um pet da Luluca, o Pandinha. Tô muito ansioso pra conhecer esse pet da Luluca. E vamos ver aqui nos últimos. Ah, não chegou, gente. Só tem esse gavião neon aqui, que eu ainda não tenho. Mas eu queria muito que tivesse chegado novos pets. Pets insetos, pet formiga, pet barata, pet abelha. E você, quais os insetos que você acha bonitinho? Ah, tem o pet joaninha também, né? O pet joaninha, ladybug. Tem muitos insetos que ficariam muito legal nessa atualização. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever se não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. Pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Fui! Se inscreve no canal. Ativa o sininho na moral Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral E deixa, e deixa o like 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 Oh, my E deixa o like 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 E deixa o like